Agora a participação da FM Cultura de Porto Alegre com José Fernando. Alô, José Fernando, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Então, a minha pergunta é sobre a questão da nova classe média. A gente sabe que hoje, nas relações comerciais, um dos temas que aparece bastante é a questão do superendividamento dos brasileiros. Especialmente a classe C, que passou a ter acesso a bens e serviços que antes não tinha. Eu gostaria de perguntar ao ministro que espécie de políticas públicas estão sendo desenvolvidas para que esse consumidor, que até pouco não tinha acesso algum a bens e serviços, consuma conscientemente, ele não tenha problemas de superendividamento. Olha, bom dia, José Fernando, bom dia, ouvintes da FM Cultura de Porto Alegre. Não há esse ambiente de superendividamento. Os números indicam que nós aumentamos bastante o endividamento brasileiro, do brasileiro, mas os números ainda são números que nos colocam numa situação muito confortável do ponto de vista internacional. Então, o Banco Central vem acompanhando, cuidando com muito rigor e o próprio sistema bancário brasileiro, como eu já disse aqui, ele tem instrumentos de análise de risco e estão aprimorando essas análises para evitar esse superendividamento. O que ocorreu não é que a mesma pessoa está se endividando. O crescimento da percentagem de endividamento é que a base aumentou. O número de pessoas, de brasileiros que teve acesso ao crédito tem aumentado e isso faz com que o percentual de endividamento aumente. Mas esse aumento não é porque as mesmas pessoas estão tomando empréstimos e aumentando o seu endividamento, mas porque mais pessoas estão se endividando.